E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation com o Artanis no mapa Temple of the Past. Na última vez a gente havia jogado com a Zagara. Eu fiquei com receio, pensei que não ia dar certo com a Zagara, mas deu certo. Pois o meu colega era o Derraca, então Derraca é uma tropa boa. Aí vamos tentar mais uma vez com o Artanis, vamos ver assim como é que ele se comporta. Eu dei uma testada ontem na live, então foi bem produtivo. É lógico que em termos de áudio ele ficou bem ruim, o áudio ficou estourado. Mas eu acho que essa é a tendência gente, eu perco assim muito tempo gravando e editando vídeo. Então acho que a solução é fazer as lives, pois eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fora que ele já faz o upload automático, eu não preciso gravar, eu não preciso botar áudio, eu não preciso renderizar para depois subir novamente. Eu preciso jogar, então em vez de fazer tudo isso cada vez, eu já faço tudo de uma vez. Mas é, então por que eu não fiz uma live antes? Porque antigamente minha internet não era assim tão rápida, era da Claro que tinha 10 MB. Aí pelo mesmo preço eu consegui fazer o upgrade para 100 MB, mas na verdade o meu plano é de 50 MB. Eles fizeram uma promoção bem legal de oferecer 100 MB promocionalmente por 12 meses. Então cara, isso foi show de bola, então eu gostei bastante. Aí por causa disso eu acabei trocando para dar Claro para vivo, então eu achei isso bem positivo. Bom, voltando aqui a Gameplay, vocês sabem o que eu faço, né? Geralmente eu faço 3 Gateway, eu faço o Robotic Facility, Stargate, aí eu faço o negócio do... Para acelerar as tropas, né? Tanto o... Os Yalotes quanto os Draguns. Aí depois eu faço o Robotic... Alguma coisa... É um outro Robotic que... Que faz os upgrades dos Observer e dos Immortal, aí eu faço aquele Cybernetic Bay, acho que alguma coisa assim, que destrava os... Como é que fala? Deixa eu soltar aqui os canhões espacial. É, matei, ó, todo mundo. Ué, 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 ué. Eu faço o negócio para destravar os Tempest. Então a Tani, assim, apesar dele ter assim umas tropas bem fortes... A desvantagem é que... Ele tem assim muito upgrade para fazer, mas pelo menos é um upgrade assim que... é ouro e gás assim não é assim tão absurdo né não chega a ser tão absurdo que nem a carga que é uma boa parte é é gás então trava muito você não consegue fazer todos os tipos de tropas você tem que priorizar uma ou outra né é o que eu tô fazendo aqui também com o como é que fala com artantes eu não foco assim em todas as trocas tem formas de atacar tem gente que faz ataque com um templar é aquele templar combinados que também achei legal talvez eu teste uma uma vez né como é a jogabilidade o meu meu colega que tá me ajudando é bom coloquei um tênis né pra pra ele era tá sendo bem bem produtivo então ele tá jogando com a vorazum né vorazum eu não gosto muito de jogar com a vorazum talvez eu possa fazer uma game play com a vorazum eu não gosto pois o especial dela é uma bosta para fazer tropa também demora muito e morri com muita facilidade né e a troca mais forte dela é eu achei assim o poder de fogo assim mediano né que morri com muita facilidade e o dano que dá também não é muita coisa né então eu não gostei muito bem e talvez eu possa fazer uma live jogando no modo campanha não sei não sei o que que vocês acham da ideia seria até que interessante né mas esse esse é aqui é um jogo manjado então acho que não vai dar tanto tanto tão certo assim não vai ter tanta visualização e aí eu vou fazendo aqui o mínimo de trocas eu acho que tá vindo ataque então deixa eu ajudar aqui meu colega acho que ele tá focado mais na defesa né então eu vou tá focando mais na parte ofensiva a outra vantagem de fazer assim em vídeos gravados é que quando eu tô jogando eu fico tão eu fico prestando atenção mais no jogo que eu acabo não falando muito né então não fica assim tão tão legal né aqui eu consigo editar algumas coisas né por exemplo tem um leg eu consigo tirar do vídeo então o negócio fica assim bem bacana mas isso aqui numa live e não dá é tudo ao vivo e com as cagadas também vão junto então isso que talvez não é bom você ficar numa live né então essas são algumas considerações eu vou fazer esse negócio para fazer os upgrades né dos observadores opa já temos aqui eu não sei só uso somente as tropas ou já tento fazer com o especial solar da e aí a gente deixa o guardado para ocasiões especiais e o tílio espacial e tem outro nome mas pra mim é tiro espacial vamos fazer a missão Ué, já fizeram a missão secundária? Ô louco, velho Bicho eficiente É Eu vou fazer esse Warp Gate Pra destravar os meus Tempestes Eu vou energizar aquilo, né Pra dropar minhas tropas Tem alguns caras que ele fecha assim A entrada, né Então eu não consigo mover minhas tropas, né Acho que foi uma vez que eu havia jogado com o Terran O cara fechou a base Então vinha monstro lá longe E eu não conseguia mandar minhas tropas, né Aí qual que é o jeito? Eu tive que destruir a base dele Pô, eu tinha que passar, né De algum jeito O cara nem aí, né Aí o cara ficou bravo, né Falei, ah, meu Dá licença Bicho burro Então, bom, tem que destruir mesmo Aí eu usei aqui o emergency shield, né Pra escudo emergencial Que acho que, se não me engano, acho que dá um 100 ou 200% a mais de escudo Então O negócio assim é bem útil Deixa eu fazer aqui a missão secundária E um observer Olha o Tempeste Temos nosso primeiro Tempeste Segundo, né Opa, alguém tá tocando minha base aqui Vou soltar o canhão espacial Nossa, olha o tamanho do negócio O bicho ficou vitaminado Ele ficou uns 3, 4 vezes do tamanho normal Caramba O cara não tá conseguindo dar conta Eu vou destruir aqui a base, inimiga É bom destruir, senão os caras vão ficar muito fortes Então, faz aqui a limpa da base inimiga Eu vou avançar um pouco mais e vou soltar o especial solar Aí, vou soltar bem em cima dessa base Desse centro de comando Fazer aqui a limpa Beleza É, gente, eu tô pensando talvez comprar um headset Pois o kit que eu tô usando agora é um fone de ouvido comum E com o microfone que eu tenho pra editar vídeo, né Então, pra GameFlex não fica muito legal Pois ele fica captando todo o áudio que tá em volta, por exemplo Mouse aqui, eu tô, eu fico clicando aí Os cliques, né, do áudio vai tudo pro, né Pro, pra live Então, talvez eu estou pensando em adquirir um headset, né O USB, ou talvez o YouTube O USB porque também, cara Eu tô sem importar o USB sobrando, né Então, é, tô pensando Talvez pegar um headset USB E aí, se não derram o lado Então, eu vou pular os psi E aí, deu pra isso Deixa que te calorizar a base違uma, mas... Vai eu E aí usarna E aí, tá que você punha mas também É seguro Vamos fazer aqui uns dois canhão, depois vai começar a vir assim ataque, ataque de drop então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, deixa eu destruir aqui essa parte aqui, a parte sul do oeste. Ah, tá vindo ataque, né, mas, ai caramba, será que ele consegue dar conta, avança ou não avança, quer saber, dane-se, eu vou avançar, e aquele ataque de drop, ele que, pô, a gente precisa coordenar, né, então, eu vou avançar aqui na base inimiga, e ele que segure o ataque, né, pô. O templo está sob ataque, como eu vivo, o objetivo vai sobreviver. Deve estar tudo bem, né, pô, o cara não está conseguindo dar conta. Ah, meu, deixa eu soltar aqui uns tiros espaciários. Mano, somos assim. Então, que nem eu falei, o vorazão assim é muito fraca. Mano, eu tô segurando aqui o jogo, tudo bem, ele colocou uns canhão aqui, é, eu vou falar que assim não foi tão ruim, né, é, também não posso culpar ele porque vorazão é uma bosta, haha, pra, pra início de conversa, esse é um dos, acho que piores heróis, né, eu não gostava de jogar com a vorazão, pra masterizar ela foi assim, um parto, né, ahn, o cara também não gostava porque as tropas dele também era uma bosta, ele era mais pra defesa, pra ataque assim, é um cocô, então eu não gostava muito de jogar com o cara, e é isso, cara, eu acho que foram dois personagens assim, bostas, né, do, do modo superativo que eu não gosto muito. O especial da vorazão também é um cocô, porque ela solta o que, um, um, como é que fala? Um buraco negro, que não tira dano nenhum, só paralisa, então, cara, não serve pra nada, tinha que danificar alguma coisa, né. Eu vou fazer aqui a limpa da base inimiga, temos mais sete minutos de jogo, aí só falta a parte norte, né, da base inimiga, e lá assim é inalcançável, né, então, eita, o bom do Artanis é isso aqui, você consegue dropar as tropas em qualquer canto que você queira, né. o que é nosso trabalho? o que é nosso trabalho? o que é nosso trabalho? e os caras ficaram bem vitaminados aí eu vou atacar parte norte da parte nordeste da vaga inimiga e aí eu vou avançar só com tempeste né e tropas terrestres eu vou deixar aqui vem a vocês avançar e e o foco aqui na 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 parte defensiva só tem que tem eu espero que eu solto especial solar acho que sim né pois não tem mais pra onde usar né então deixa ele avançar um pouco mais e aí e cadê 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 vamos é não tinha um a tem aqui vou soltar o sol lá e e fazer a limpa e e e e é matamos todo mundo e e venha então mais quatro minutos de jogo vai vir alguns dois ataques de dois monstros então é só segura mais esse pequeno ataque e já finaliza a missão e 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 opa 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 e 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 valeu e e e e e e e e e A luta com habilidade.